É bom olhar pra trás e admirar a vida que soubemos fazer É bom olhar pra frente, é bom no que é igual Olhar, beijar, ouvir, cantar, um novo dia nascendo É bom e é tão diferente Eu não vou chorar, você não vai chorar Você pode entender que eu não vou mais te ver Por enquanto, sorri e saiba o que eu sei, eu te amo É bom olhar pra trás e admirar a vida que soubemos fazer É bom olhar pra frente, é bom no que é igual Olhar, beijar, ouvir, cantar, um novo dia nascendo É bom e é tão diferente Eu não vou chorar, você não vai chorar Você pode entender que eu não vou mais te ver Por enquanto, sorri e saiba o que eu sei, eu te amo É bom se apaixonar Ficar feliz, te ver feliz, me faz bem Foi bom se apaixonar Foi bom e é bom e o que será Por pensar demais, eu preferi não pensar demais Dessa vez, foi tão bom e o que será Eu não vou chorar, você não vai chorar Ninguém precisa chorar, mas eu só posso te dizer Por enquanto, que nessa linda história os diabos são antes Eu não vou chorar, você não vai chorar Você pode entender que eu não vou mais te ver Por enquanto, sorri e saiba o que eu sei, eu te amo Por enquanto, sorri e saiba o que será